Movimente-se. Movimentar o corpo é essencial para o seu físico e mental. E fica melhor ainda quando aliado a muita tecnologia. Desenvolvida com tecido humano, que possui minerais bioativos que absorvem o calor do corpo e devolvem em forma de raios infravermelhos, a linha Energy estimula a microcirculação sanguínea e o metabolismo celular. O que reduz os sinais de celulite, melhora a textura e aspecto da pele, além da redução na fadiga muscular. Mais cuidado com o seu corpo e com a sua performance. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti